Negócio é o seguinte, posso sentar aqui, Glaucia? Vou sentar aqui porque agora a gente vai pra... Pro VT do nosso queridíssimo, que eu tô morrendo de saudades dele, não vamos? É agora, né? Que a gente vai chamar o Lu. Ele vai voltar daqui a pouquinho ao vivo, mas enquanto ele não volta ao vivo, a gente foi lá conferir hoje as dicas dele sobre as principais dúvidas de cabelo. Então assim, todas as perguntas que chegam, que chegaram ao longo das pautas, ele é o cara. Luiz de Moreto, diz aí. Boa tarde, galera. Tô aqui de volta, dessa vez pra trazer, vocês viram, tô todo preparadinho aqui, porque eu tô trazendo pra vocês as maiores dúvidas que surgem nos salões de beleza. Isso mesmo! E já vou começar já na primeira, que é como lidar com raiz oleosa e ponta, ponta secas. Eu recebo muito essa dúvida no salão. E vocês também me perguntam muito quando eu tô ao vivo aí no programa sobre isso, né? O que que acontece? O problema é, quando você tem raiz oleosa, você precisa lavar. Não tem jeito. Porque se você deixa de lavar, você começa a obstruir esse folículo e, consequentemente, essa oleosidade vai aumentando cada vez mais. Então, para raiz oleosa e ponta seca, como lidar? Lavando. E não esquecendo de hidratar essas pontas. Por quê? O que que acontece? Pra esse óleo da raiz chegar na ponta do cabelo, quanto mais comprido o cabelo é, mais você vai ter esse problema de ressecamento nas pontas. Então, você não pode abandonar os tratamentos. Porque muita gente fala, meu cabelo é oleoso, não vou hidratar porque já é oleoso. Não. Você precisa hidratar sempre do meio pras pontas. E na raiz você pode usar um shampoo anti-oleosidade, um shampoo anti-resíduos. O importante é você nunca ir com essa máscara, esse condicionador na raiz do cabelo. E se é uma oleosidade em excesso muito grande, vamos aumentar a frequência dessa lavagem. Se precisa lavar dia sim, dia não, ou até todo dia, infelizmente precisa. E não esquecer de hidratar, porque essas pontas, quanto mais você lava, mais elas vão se reciclando também. Na segunda, a gente já vem com uma outra interessante também. É verdade... Gente, essa é maravilhosa. É verdade que arrancar um fio de cabelo branco faz crescer mais? Gente, olhem bem pra minha cara. Como que o seu cabelo vai entender que ele fica com raiva, se arrancou, ele vai ficar tão revoltado que ele vai chegar pros coleguinhas dele e falar, agora você vai branco, agora você vai branco. É óbvio que isso não existe. O que acontece é que quando começa a aparecer o cabelo branco, é que você já está entrando nesse processo de envelhecimento do fio, que o fio também envelhece junto com a gente. Então o que acontece? Um dia vai aparecendo um, no outro aparece outro e você associa, porque a maioria das mulheres arranca quando vê o fio branco. E aí começam a aparecer outros e elas acham que porque está arrancando aqui, eles outros estão vindo branco. Mas isso é mentira, tá? Isso não existe. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas uma recomendação minha é não arrancar os fios. Porque quando você começa a arrancar esses fios brancos, eles nascem mais rebeldes ainda. Então eles já são mais porosos, eles já ficam mais arrepiados. Quando você arranca, eles nascem bem assim ó, bem espetadinhos. E eles acabam aparecendo mais do que antes. Certo? Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido pra tentar responder o máximo de perguntas possíveis. O que causa a caspa e como eliminá-la? Também é uma coisa que vem sempre essa dúvida pra gente, né? A caspa, na verdade, ela pode ter mais de uma causa. Ela pode vir através de um problema de pele mesmo, chamado dermatite seborréica. E ela pode vir também por excesso de resíduo no couro cabeludo. Como que isso acontece? Quando vocês lavam o cabelo, o que vai em contato com o couro é o shampoo. Condicionador, máscara de tratamento, ampola, finalizador, nada disso pode ir em contato com o couro. Por quê? Quando você fica expondo demais esse couro a essas substâncias, a gente começa a ter um acúmulo de resíduo. Consequentemente, o couro passa a não respirar direito e começa realmente a criar aquelas casquinhas indesejadas, né? Então, se for por esse motivo, se você passa condicionador ou passa máscara no couro cabeludo, fique atento a isso e não passe, porque isso é um dos grandes causadores de caspa, tá? E se for uma coisa que você vê que não é isso, então procure um dermatologista também. Porque pode ser o caso de dermatite seborréica e você precisa de um tratamento diferencial, certo? Então vamos para a próxima. É importante usar shampoo e condicionador da mesma linha? Com certeza você já se perguntou isso, né? Porque a grande maioria das pessoas compra o produto pelo cheiro, pela embalagem. Eu sei que isso aí é maravilhoso, é o marketing do negócio, né gente? Só que o principal que vocês precisam entender é usar o produto específico para o seu cabelo. Então se o seu cabelo hoje está desidratado, ele precisa de um produto hidratante. Se você está com o cabelo saudável e vai usar uma linha restauradora, ela vai pesar seu cabelo, vai deixar ele com aspecto encebado, às vezes ele vai ficar rígido e você vai botar a culpa no produto e a culpa não é do produto. Então o importante é focar na necessidade. Por isso que eu falo, comprar produto de beleza, principalmente para o cabelo, é importante você ter uma indicação do seu profissional. Porque ele vai avaliar, ele vai ver a necessidade do seu cabelo naquele momento. Porque hoje a necessidade é essa. A partir do momento que você suprir aquela necessidade, não é mais aquela. Aí o seu cabelo passa, aí o produto passa não, funciona mais e você acha que a culpa é do produto. Então gente, vocês podem sim. Por exemplo, você pode usar uma linha nutritiva e uma linha hidratante. O shampoo é nutritivo e o condicionador hidratante. Não tem problema misturar, tá? É só estar atento à necessidade do seu cabelo. Então vamos lá. Como tirar da pele a tinta para cabelo. Essa é ótima porque nesse momento de pandemia, muitas de vocês devem estar pintando o cabelo em casa e aí faz aquela caca. Suja a testa, suja a mão. Tomem muito cuidado, tá? Porque tinta é produto químico. Então vocês têm que entender que ela mancha e a mancha demora muito para sair. Principalmente nas mãos. Então sempre que for pintar, use uma luva descartável. Não pinte sem usar luva. Até por conta dos produtos químicos que a gente tem na tinta, tá? A gente tem hoje em dia no mercado, em qualquer perfumaria vocês acham, removedor de tinta. É um produto específico para tirar tinta da pele, tá? Essa tinta, esse residual que fica na testa, na orelha, ela tira super bem. Agora dá a mão se você precisa usar uma luva mesmo. E o que tem para fazer isso? Rapidinho ela sai. Vocês sabem que vai lavando, sai. Mas se é uma coisa que está incomodando, como a gente recebe muito essas perguntas nos últimos tempos, procure esse removedorzinho. Você compra até pela internet. É um removedor específico para tirar tinta da pele. Custa super baratinho e resolve. Vamos para mais uma. Quais os cortes de cabelo que deixam o rosto mais fino? Também é uma grande dúvida de muitas de vocês. O que acontece? Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem gente de todas as raças, de todos os formatos de rosto. Isso é maravilhoso. É bem democrático, né? Então, assim, se você tem o rosto mais arredondado, geralmente a gente tem muitas pessoas que tem e querem compensar. Ou seja, fazer esse rosto ficar mais alongado. A gente dá sempre preferência a cortes que a frente seja mais comprida um pouco, como o chanel de bico, o long bob. Por quê? Quando a gente tem essa frente mais comprida, a gente compensa. É como se a gente enganasse o cérebro da gente. A gente dá uma compensada e faz com que esse rosto pareça menos redondo. Um franjão também ajuda bastante. O que a gente evita, geralmente, quando tem o rosto mais arredondado, é fazer franjinhas, franjas muito curtas. Cortes muito curtinhos, marcadinhos, eles fazem com que o seu rosto fique, dê uma ênfase maior nesse arredondado, tá? Então, dê em preferência sempre a cortes mais compridinhos, um bico de preferência. Um chanel de bico e franjas mais alongadas. Certo? Próxima pergunta é... O que é cabelo elástico? Na verdade, o nosso cabelo tem uma elasticidade natural, ele tem que ter, tá? O que não pode é ele ficar aquela molinha. Se ele tá aquela mola, quando você tensiona ele, não digo as cacheadas, que ela fica mesmo. Quando você tensiona esse fio reto e ele fica uma molinha, ele está elástico a nível seríssimo. Vocês têm que tomar muito cuidado. Isso aí, geralmente, acontece por conta de química. Quando se usa muita química, você extrapola o excesso de descolorante, porque a gente tem um limite pra ir nesse cabelo, entendeu? Se você ultrapassa esse limite, você começa a perder proteína, queratina. E o que que acontece? Ele vai ficar com essa sensação elástica. O grande problema disso é, a longo prazo, que ele vai evoluir para um corte químico. Porque ele fica tão fraco que, com a tensão que você faz com a escova, ou lavar, ou desembaraçar, ele vai quebrando cada vez mais. Então, gente, o cabelo elástico, na verdade, é isso. É o cabelo que perde proteína, perde queratina, aquele cabelo que começa a entrar num dano bem severo. E como fazer pra evitar? Não fazer químicas muito bravas e respeitar o limite do seu cabelo. Certo? Eu queria agradecer, mais uma vez, por vocês terem ficado comigo até agora. Espero ter ajudado vocês com essas dúvidas que geralmente chegam pra mim quase todos os dias. E aí surgiu essa ideia de criar essa pauta exatamente pra tentar esclarecer de um modo geral pra vocês. Se quiserem, se gostarem, mandem mais sugestões pra gente. Pode mandar no meu Instagram, no Instagram do Você Bonita, que a gente vai elaborar mais um set desses de perguntas pra estar trazendo pra vocês. Muito obrigado, um beijão e até o próximo vídeo. Amei esse Luigi Responde. Vocês gostaram do cantinho lá dele? Ficou o máximo, né? Adorei, meu querido. Um beijo enorme pra você. Estamos com muitas saudades, né? Pra que a gente se encontre ao vivo o quanto antes. Mas deu pra responder bastante coisa. Ele sempre muito preciso. Aqui na tela pra vocês. Vai seguir o trabalho dele. Ele é divertidíssimo. Além, né, claro, dos posts e de todos os comentários voltados pra área, né? Ele conta também uma parte da vida. Ele expõe ali uma série de coisas. Eu adoro seguir o Luma. Delícia sempre. Telefone pra quem quiser entrar em contato com o pessoal do salão, que está aberto com todos os protocolos. WhatsApp 998398876. Um beijo, meu querido. Obrigada, viu? Arrasou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho